Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje você irá conferir os famosos que sofrem de doenças crônicas. André Marques. O apresentador muito conhecido na TV brasileira desenvolveu diabetes devido ao sobrepeso. Ele contou que chegou a ter problemas de visão por causa da doença e que chegou a ter uma glicemia de 380, que é muito acima do ideal. Para tratar a obesidade e a diabetes, ele teve que se reeducar na alimentação e nos hábitos da vida, para manter a saúde e evitar as complicações da diabetes. Lady Gaga. A cantora revelou que sofria de fibromialgia em 2017, quando cancelou a sua apresentação no Rock in Rio, por causa das complicações da doença. Ela também mostrou a sua luta contra a fibromialgia em seu documentário na Netflix. A cantora disse que usa a música como uma forma de se expressar e de lidar com a dor, e também defende a conscientização e o apoio aos portadores de fibromialgia. Paula Toller. A vocalista da banda aqui de abelha descobriu que tinha diabetes em 2009, depois de uma visita ao dermatologista. Desde então, ela passou a mudar os seus hábitos alimentares, faz contagem de carboidratos e pratica exercícios todos os dias. Ela contou que correr é praticamente uma insulina para ela. Malvino Salvador. O ator é conhecido pelos seus papéis em novelas como Cabocla, Fina Estampa e A Dona do Pedaço. Disse que sofre de pressão alta desde os 22 anos, quando ele levava uma vida desregrada, com excesso de álcool, cigarros e comidas gordurosas. Depois de descobrir a doença, ele mudou seus hábitos alimentares. Parou de fumar, reduziu o consumo de bebida alcoólica e passou a praticar exercícios físicos regularmente. Ele também faz uso de medicamentos para controlar a pressão. Kelly Key. A cantora descobriu que tinha psoríase em 2009. Tudo isso depois de uma visita ao dermatologista. Ela disse que a doença piorou depois que ela teve covid-19. Em dezembro de 2020, ela começou a tomar um remédio imunossupressor que diminui a atividade do sistema imunológico e alivia os sintomas da psoríase. Por causa desse remédio, ela entrou no grupo prioritário e recebeu a vacina contra a covid-19. José Loureto. O ator que fez sucesso em Pantanal e Avenida Brasil tem diabetes desde os 14 anos. Ele precisa aplicar a insulina todos os dias e controlar a alimentação e a glicose. Ele pratica esportes e faz campanha de conscientização sobre a doença. A atriz e apresentadora tem endometriose, uma doença que causa inflamação no tecido que reverte o útero. Ela sofre com cólicas intensas, sangramentos e dificuldades de engravidar. Ela fez uma cirurgia que retirou os focos da doença e conseguiu realizar o sonho de ser mãe. Ana Carolina. A cantora e compositora tem lúpus, uma doença autoimune que afeta vários órgãos do corpo. Ela descobriu a doença em 2015, depois de sentir dores nas articulações, fadiga e queda de cabelo. Ela faz tratamentos com corticoides e imunossupressores. Ela também disse que aprendeu a conviver com a doença. Guta Stresser. A atriz que interpretou a Bebel na série A Grande Família tem esclerose múltipla, que é uma doença que afeta o sistema nervoso central. Ela começou a sentir os sintomas em 2020, como esquecimentos, dores musculares, formigamentos e zumbido no ouvido. Ela faz tratamento com um remédio imunossupressor que alivia os sintomas da doença, mas que também a torna mais vulnerável a infecções. Cláudia Rodrigues. A atriz brasileira também sofre de esclerose múltipla. Ela foi diagnosticada em 2020 e desde então passou por vários tratamentos, incluindo quimioterapia e transplante de células-tronco. Ela tem enfrentado crises e complicações da doença, como perda de memória, visão e audição. Evreo Lavigne. A cantora canadense foi infectada pela doença de Lyme, uma doença bacteriana transmitida por carrapato. Ela revelou seu diagnóstico em 2015 e disse que passou os piores anos da sua vida lutando contra a doença que causou dores, fadiga, febre e problemas neurológicos. Ela também fundou uma instituição para apoiar as pessoas infectadas pela doença. Justin Bieber. O cantor canadense também teve doença de Lyme, além de uma síndrome chamada de Hamsey-Hunt, que causa paralisia facial e dor no ouvido. Ele anunciou sua condição em 2020 e disse que precisava priorizar a sua saúde. Ele também fez doações de plasma para pesquisas sobre a doença. Tom Hanks. O ator americano revelou que tem diabetes. A doença que afeta a produção de insulina e o controle de glicose no sangue foi diagnosticada por ele em 2013. Ele disse que a má alimentação, ao longo da vida, foi a causa de sua doença. Ele também foi infectado pelo coronavírus em 2020 e doou plasma para ajudar no tratamento de outros pacientes. Selena Gomez. A cantor e atriz americana tem lúpus, outra doença autoimune que pode afetar vários órgãos do tecido do corpo. Ela foi diagnosticada em 2015 e precisou fazer um transplante de rim em 2017, por causa das complicações da doença. Ela também sofre de depressão e ansiedade e tem falado sobre a sua saúde mental em um documentário. Morgan Freeman. O ator americano tem fibromialgia, uma síndrome que causa dor crônica e generalizada no corpo. Ele desenvolveu a doença após um acidente de carro, que também danificou os nervos da sua mão esquerda. Ele tem uma luva de compreensão para aliviar a dor e tem dificuldade para movimentar os dedos. Ben Affleck. O ator americano tem dislexia, um transtorno de aprendizagem que afeta a leitura e a escrita. Ele foi diagnosticado quando era jovem e teve dificuldade na escola. Ele também tem lutado contra o alcoolismo e a depressão e já passou por várias reabilitações. E ele também sofre com enxaquecas. Kim Kardashian. A empresária socialite e influenciadora digital americana sofre de psoríase. Ela revelou que convive com o problema em 2011 em seu reality show. Desde então, ela tem compartilhado sua luta contra a psoríase nas redes sociais, mostrando as manchas vermelhas e descamativas que aparecem em seu rosto e corpo. Evaristo Costa. O jornalista muito conhecido no Brasil, atualmente mora na Inglaterra, com sua família. Em 2020, ele revelou que tem doença de Crohn, uma doença inflamatória intestinal que causa diarreia, dor, febre e perda de peso. A doença não tem cura, mas pode ser controlada com medicamentos e mudanças de hábitos. Thalia. A atriz mexicana ficou famosa por protagonizar novelas como Maria do Bairro, Marimar e Maria Mercedes. Em 2020, ela foi diagnosticada com a doença de Lyme, uma infecção bacteriana transmitida por carrapatos. Ela passou por vários tratamentos e cirurgias, mas ainda sofre com sintomas da doença, como dores, fadiga e depressão. Beth Faria. A atriz brasileira tem uma longa carreira na televisão, no cinema e no teatro. Ela revelou em 2016 que tem artrite reumatoide, uma doença autoimune que causa inflamação das articulações. Ela disse que convive com a doença há mais de 10 anos e que faz uso de medicamentos e exercícios físicos para aliviar as dores. Romário. O ex-jogador e senador brasileiro tem diabetes. Em 2016, ele fez uma cirurgia experimental chamada interposição ileal. Consiste em reduzir o estômago e mudar a posição do intestino com o objetivo de controlar a glicose no sangue. Ele afirmou que a cirurgia curou a diabetes. Mas essa informação é controversa, pois não há estudos conclusivos sobre a eficácia e a segurança desse procedimento. E esse foi o vídeo de hoje. Se você é novo por aqui, deixe o seu like e se inscreva no canal.